Então que hoje você venha falar com Deus mesmo, venha usar essa fé que Deus te deu e venha tomar posse da sua bênção. É direito seu, é direito meu, é direito nosso receber essa bênção e saber que Deus está nos dando a vitória necessária. Amém? Eu me recordo inclusive de uma mensagem que está, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quando você vai para a tradução NVI, está escrito assim que, todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Amém? Ou seja, todavia, eu me lembro daquilo que me traz esperança. Amém? Glória a Deus. Lembre-se daquilo que te traz a esperança. Quem te traz a esperança, meu irmão? É Jesus. Que hoje você venha se lembrar dele. Você que estava longe dos caminhos dele. Peça para ele hoje, Jesus, eu estou trazendo a memória do Senhor na minha vida porque eu quero receber o milagre. Quero receber a minha bênção. E hoje a esperança está vindo para a sua vida. Hoje Jesus está te dando esperança, está te dando força para você continuar. Então se levante em nome de Jesus. Desperta e saiba que Deus é contigo onde quer que você andar. Amém? Amém? Nesse momento, feche os seus olhos. Concentre-se naquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Não deixe nada te atrapalhar. Nada que há lá fora. Às vezes você pode ter passado a noite inteira chorando. gemendo de dor. É uma enfermidade, como eu falei no começo, tanto física quanto espiritual. Sem esperança alguma de que daria certo. Mas como nós lemos agora em Lamentações 3.21. Todavia eu me lembrarei daquele que me traz a esperança. Lembramos hoje e temos a certeza que todos os dias, esse Deus está nos trazendo a esperança que precisamos. E hoje ele está trazendo a esperança para a sua vida. Não importa quantas aflições eu tenha que passar. Eu vou confiar em Deus. Aleluia Jesus. Mesmo que eu não encontre forças para continuar. Eu vou esperar em Deus. O meu Deus inclinou-se para mim. O meu Deus inclinou-se para mim. Nunca desistiu de mim. Ele é a minha proteção. Seu amor faz o sonho renascer. E a esperança florescer. Dentro do meu coração. Cante. Minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Minha esperança está em Deus. Eu espero em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Temos a esperança desse Deus que nos traz a salvação. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Há um bom futuro para mim. Mesmo que até pareça impossível. Mesmo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa acaba de chegar. Muitos aqui creem nisso. Começa a buscar esse Deus agora. Começa a clamar esse Deus agora. Diga, Espírito Santo. Olha para mim nesse momento, Pai. Olha, meu Deus, para a situação que eu tenho passado. Jesus, eu trago a memória hoje. Aquilo que me dá esperança. Eu trago para minha memória o Senhor Jesus. O Senhor que renova minhas forças hoje. O Senhor que transforma minha vida hoje. Começa a buscar por Ele agora. Exalte ao nome dEle. Clame a Ele. E diga para Ele aquilo que você precisa. Diga para Ele, Jesus, Jesus, traga a esperança que eu preciso. Jesus, renova o meu coração. Não. Às vezes o seu coração pode estar ferido. Foi uma mágoa. Foi um problema que aconteceu. Às vezes não foi nem culpa sua, meu irmão. Mas aquele problema apareceu. Jesus hoje está te dando forças para que você possa vencer. Lutar. Guerrear. Guerrear em cima dessa força maligna do inferno. Que tenta muitas vezes te destruir. Mas hoje Jesus está te abençoando. E só quem crê nisso, levanta a sua mão para o céu. Fique com fé e amor no coração. Diga. A minha esperança está em Deus. Oh, Jesus, minha esperança está em Deus. Há um bom futuro para mim. Há um bom futuro para mim. Vejo que até pareça impossível. Eu sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Pai, nós olhamos para o Senhor e do Senhor vem o nosso socorro. E pedimos a cura para os enfermos. A libertação para os oprimidos. Que cada pessoa que possa ouvir a voz da tua palavra. E receber aquela força, aquela energia que vem de ti. Para se libertar do laço do passarinheiro. Para se libertar de uma peste perniciosa. Oh, meu Deus, alguém está com uma doença grave. Uma doença terrível. Mas o Senhor não deixou de ser Deus. O Senhor não deixou de fazer o impossível se tornar possível. Alcance, Deus, essa pessoa que está com tribulação na alma. Que está com uma depressão forte. Que está com uma ansiedade muito grande. Está com uma inquietação, uma agitação, uma perturbação. Essa que se sente presa por um trabalho de bruxaria. De feitiçaria, de magia negra. Essa que diz, Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. A minha vida está toda atrapalhada. A minha vida está toda amarrada. Essa pessoa que é bombardeada, meu Deus, por mim. Maus pensamentos. Pensamentos dos mais diversos. Pensamentos diabólicos, satânicos. Venha, Deus. E ajude essa pessoa a se levantar. Não tem força das trevas. Não tem macumba. Não tem trabalho feito. Não tem coisa mandada. Que resista o teu poder. Levante as mãos e diga, Senhor. Olha para mim. Eu preciso de ti. Da tua ajuda. Da manifestação. Do teu poder. Para abençoar a minha vida. E a minha família. E nos libertar de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.